Contribuinte, você acredita? Várzea Grande melhora. Dívidas de Alvará, IPTU, ISS e taxas vencidas até 31 de dezembro de 2017 poderão ser quitadas com descontos nos juros e multas de até 80% de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Secretaria de Gestão Fazendária para os Débitos Administrativos e na Procuradoria Municipal para os Débitos Judicializados. Várzea Grande. Amar, cuidar, acreditar. Amar, cuidar, acreditar.